O Ministério Público alega a pena e convicção para o Arguido Investigador Comissão Anticorrupção o inicial EFQ, o Justiça para o Arguido Oficial Média FLEGG. O Tribunal Judicial Primeira Instância continua o julgamento. O de ralo a legação para o Arguido Investigador CAC inicial EFQ, o Arguido Média Oficial CAC FLESG, o caso desconfio publica o segredo e justiça, o caso set-up box RTTLEP e a legação do Ministério Público. O sub-tribunal autoaplica a pena e convicção para o Arguido Investigador CAC inicial EFQ, também confessa a reprodução de provas catar, publica o segredo e justiça e a busca na apreensão do gabinete do Ministério do Assunto Parlamentar, na comunicação social e a Palácio Governo quando no caso set-up box RTTLEP e a gabinete mapcoms nega e a Palácio Governo e na página Facebook. Barguido Média Oficial CAC inicial EFLEG. Ministério Público representa o Procurador Gustavo da Silva. O sub-tribunal autoaplica a justiça. Tambarguido EFLEG. E o conhecimento do processo refere. Mais bem, defensor público, o sub-tribunal autoaplica a pena e a administração para o Arguido Investigador CAC inicial EFQ. Não absolva o Arguido Médio Oficial FLEG. O que esse processo refere. A foi em Rona tira a alegação do Ministério Público, roa defesa. Tribunal adia julgamento valorando o anulo ressem ida. Fula em novembro, rodirona decisão final. Jurgamento singular, né? Preside o juiz José Gonçalves. Ministério Público representa Procurador Gustavo da Silva. No Arguido, na Indua representa Rússia Defensor Público, Marçal Mascarinhas. Manoel Guzmão, Domingos de Deus, RTTL.